Mesmo neste período de pandemia em que há restrições para a realização de grandes eventos, muitos brasileiros não abrem mão de viajar para descansar, visitar parentes e reunir amigos. Grande parte dessas pessoas vai pegar a estrada. E para garantir a segurança, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização em todo o país neste feriadão. É a Operação Carnaval 2022. Sempre que pode, o Hugo viaja de carro com a família. Ele fala sobre os cuidados que toma para garantir a segurança. Quando eu viajo, eu procuro sair antes desses horários de pico. Eu faço a manutenção preventiva do carro. Eu procuro descansar bem antes, se eu for ficar o dia todo rodando na estrada. E a cadeirinha do bebê sempre, né? O Johnny é motorista de longa data. Experiente, ele lembra que garantir a própria segurança e a dos demais usuários das rodovias é uma obrigação de todo motorista. Documento, revisão do carro, pneu e etc, etc. Isso é uma obrigação. Quem vai pegar a estrada, ou seja, 10 quilômetros, ou seja, 10 mil quilômetros ou mil, tem que ter esses cuidados, entendeu? Mas nem todos os motoristas seguem a legislação e as regras de trânsito. E para garantir a segurança das rodovias federais no feriado prolongado de carnaval, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas BRs de todo o país. É a Operação Carnaval 2022, que começou à meia-noite desta sexta-feira e só termina às 23 horas e 59 minutos do dia 2 de março. A operação contará com todo o efetivo de aproximadamente 12 mil policiais que estarão empenhados em pontos críticos das rodovias federais com o foco de, com a presença policial, inibir as principais infrações que causam o maior índice de letalidade no trânsito, como, por exemplo, alcoolemia, ultrapassagem, uso do celular ao volante.